PIB Agropecuário deverá crescer meio por cento em dois mil e dezenove com destaque para a pecuária. Os da Divulga Boletim Semanal, lavouras de soja e milho apresentam redução de qualidade. Levantamento confirma que arroz se mantém como um dos principais alimentos na mesa do brasileiro. Exportações de carnes podem ficar acima de cento e vinte mil toneladas em agosto. Os comentários sobre o mercado agropecuário com o nosso consultor amigo Vlamir Brandalize. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em seu boletim semanal Acompanhamento de Safras, reduziu em um ponto percentual o índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o PIB agropecuário deverá crescer meio por cento em dois mil e dezenove, dois por cento em dois mil e vinte. É o que prevê o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que apontou resultado das lavouras de soja como um limitador para o avanço do PIB do setor após quebra de safra. Nosso colaborador Vlamir Brandalize traz mais informações sobre o mercado da oleaginosa. Olá, amigo produtor! Aqui é o Brandalize, no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação das lavouras americanas. A soja, nessa semana, no relatório do USDA veio com leve queda na qualidade, agora com cinquenta e três por cento de lavouras boas e excelentes, frente a cinquenta e quatro por cento da semana passada. Então, houve uma ligeira queda na qualidade. Continua bem abaixo do ano passado, que tinha sessenta e cinco por cento de lavouras boas e excelentes, e vai perdendo potencial produtivo, né? Mesmo que na semana agora tenha algumas chuvas. Hoje tem chuva indicada aí em boa parte do meio oeste americano. Então, ser consolidado acaba neutralizando um pouquinho essa condição de queda de qualidade. Mas essa queda de qualidade já é um fator aí positivo para o mercado de Chicago aí trabalhar um pouquinho melhor aí no decorrer da semana. As condições das lavouras de soja nos Estados Unidos, no momento, continua com atraso, né? Houve plantio atrasado e tudo está atrasado. No momento, noventa por cento está em florescimento. O ano passado era noventa e nove, a média noventa e seis. Então, confirmando o atraso que veio do plantio. A formação de vagem está em sessenta e oito por cento das lavouras já. O ano passado era noventa, a média é oitenta e cinco, também atrasado. Então, o quadro das lavouras é de atraso, né? Se vier, o inverno trouxer geadas precoces, vai pegar uma parte das lavouras aí nas condições que houve o atraso de plantio. As últimas duas semanas foram de muitos negócios no Brasil, em função aí da China ter cancelado contratos de posições nos Estados Unidos e comprando muito pesado aqui no mercado brasileiro. Tivemos mais de três milhões de toneladas de soja negociada nas últimas duas semanas no mercado brasileiro e, com isso, espera-se que nas próximas semanas os embarques voltem a crescer. O relatório da semana da SESEC mostrou aí que, até o último dia 16, nós tínhamos aí dois milhões e setecentos e trinta e um vírgula uma mil toneladas embarcadas nesse mês de agosto e o acumulado do ano já está em cinquenta e sete ponto sete milhões de toneladas. Caminhamos aí para exportar até o final do ano umas setenta e cinco milhões de toneladas de soja. Provavelmente o embarque desse ano vai ser menor do que o ano passado porque a safra desse ano é menor. Ela é cinco milhões de toneladas a menos e a demanda interna é maior. Então, esse quadro geral aí é de potencial de exportação menor. Mas os compradores seguem agressivos nos portos brasileiros na faixa de 86, 87 e 88 reais aí nas posições final de agosto, setembro, outubro. Então, boa presença dos compradores e novos negócios devem fluir aí porque o câmbio segue acelerado com pressão de alta aí. Mercado de câmbio nos maiores níveis desde maio e mostra que vai seguindo firme aí a moeda americana aqui no mercado brasileiro. O complexo soja todo já está com sessenta e oito ponto oito milhões de toneladas embarcadas da safra de cento e quinze ponto cinco milhões de toneladas colhidas. Então, o ritmo dos embarques do complexo também é forte nesse ano e vai dando fôlego aí para manter as cotações firmes, né? Então, muita gente aproveitando para fazer as médias nesses últimos dias aí que as cotações estão próximas dos níveis maiores do ano praticados aí nos portos brasileiros. O movimento da safra nova ainda é lento em função de que os níveis atuais aí falados aí para os compradores nos portos na faixa de 82,5 para fevereiro, março, 83 para maio, 83,5, 84 para junho, julho do ano que vem não está tendo muito interesse de venda. Então, o ritmo dos negócios ainda é lento, pouco mais de 20% da safra negociada nesse momento, frente à média aí na faixa de 35% acima do grão já negociado nos anos anteriores. Então, a safra nova segue com ritmo lento e a safra velha agora já com menos de 20% dela para ser comercializada, segue aí com os produtores e comerciantes aproveitando os momentos de picos de preços, como agora nesses últimos dias aí que voltamos aos maiores níveis aí do ano nos portos brasileiros e segue com muito comprador aí nos portos que devem seguir embarcando em bom ritmo. E o milho americano no boletim do USDA teve índice de lavouras em boas ou excelentes condições, reduzido para 56% contra 57% do relatório da semana passada, enquanto as expectativas dos traders era da manutenção dos 57%. Brandalize também fala sobre o mercado do milho. O mercado de milho mostra as lavouras americanas também atrasadas, a exemplo da soja, em função do atraso no plantio. Na semana agora com queda na qualidade, exemplo da soja, as lavouras americanas vinham de três semanas sem chuvas e estão perdendo qualidade. Agora com 56% de lavouras boas excelentes, semana passada era 57% e o ano passado era 68%, então lavouras inferiores ao ano passado. E no momento 95% da fase das lavouras em florescimento, já o ano passado era todas as lavouras já tinham florescido nesse momento. A fase de formação de espigas está em 55% das lavouras, o ano passado era 83% e na formação de grão já tem 15% das lavouras formando grão, frente a 41% do ano passado. Então note-se que milho também com grande atraso e vai depender do clima favorável aí no mês de outubro até novembro para não ter risco de sofrer perdas congeadas. No mercado brasileiro o que a gente vê é a exportação, o embarque em ritmo acelerado, com praticamente 4,3 milhões de toneladas já embarcadas agora nesses primeiros 16 dias do mês de agosto, pelos dados da SESEC saída da semana. E no acumulado do ano estamos com 20,3 milhões de toneladas. Os maiores volumes de milho devem ser embarcados agora, nessa restante de ano. E no ritmo que está o mês de agosto, nós vamos aí para mais de 7,5 milhões de toneladas embarcadas em agosto e caminhamos a passos largos para bater recorde histórico de exportação nesse mês de agosto. Lembrando que o recorde histórico anterior é do mês de julho passado agora, com pouco mais de 6,3 milhões de toneladas embarcadas. É um ano de recordes e caminhamos aí a passos largos para passar de 40 milhões de toneladas exportadas nesse ano de 2019 e vai deixando o mercado interno com menor pressão de venda em função da grande safra aí que se colheu. A safrinha praticamente na reta final, menos de 5% para ser colhido no país. E vai confirmando aí uma grande safrinha, perto de quase 80 milhões de toneladas. E o Brasil aí colhendo pouco mais aí de 100 milhões de toneladas já nesse ano de 2019. A comercialização andou bem, a safrinha está com mais de 80% dela negociada. A safra de verão também já na faixa de 90% negociada, então vai restando pouco milho para ser comercializado. A comercialização da safrinha de 2020 também avançou bem e aí vai deixando o mercado interno aí de olho no milho que vai sobrando. Então, os compradores, as indústrias internas preocupados para ver aí como é que vai ser o abastecimento da virada do ano. Tem muito milho da safra de verão também negociada para embarcar em fevereiro, desde o final de janeiro, fevereiro e março de 2020. Então, vai ter uma disputa entre o mercado de exportação e o mercado interno. O mercado de exportação, no momento, ele está na faixa de R$ 38,00, a R$ 39,00. Alguma chance de R$ 40,00 em algum porto, principalmente no caso de Imbituba, Santa Catarina. Mas os negócios dos últimos dias estão lentos aí, em função que houve uma retração nas cotações em Chicago, na semana passada. E com isso, houve também uma retração no mercado de porto brasileiro. O que está se embarcando são contratos antigos e poucos negócios novos aí com o milho, porque os vendedores e produtores querem cotações maiores para o milho nessas novas negociações ou para o resto do milho que resta aí para ser negociado. Então, o mercado do milho veio firme, foi um bom ano até agora e continuará, né? A oferta de milho tende a não crescer muito aí nos próximos meses, em função de que a maior parte já está negociada e os produtores que têm milho ainda em casa estão capitalizados e vão valorizar esse grão. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! O consumo per capita de arroz no Brasil é de 34 quilos por ano. É o que mostra a pesquisa sobre o consumo nacional do cereal, realizada pela primeira vez com metodologia da Euromonitor. O levantamento, encomendado pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz, AAB Arroz, também confirma que o arroz se mantém como um dos principais alimentos na mesa do brasileiro de norte a sul do país. De acordo com a pesquisa, o consumo de arroz se mantém estável no país, com previsão de leve alta de 0,2% ao ano. O sudeste é a principal região consumidora de arroz em volume, enquanto o centro-oeste tem o maior consumo per capita, 40 quilos por ano. A AAB Arroz destaca que a pesquisa aponta um cenário positivo para o crescimento da demanda por arroz no mercado interno. Entre os fatores que reforçam a tendência está o fato de o produto ser considerado acessível, barato e oferecer saciedade. Além disso, contribuem para a expectativa promissora as pressões por saudabilidade, que levam parte dos consumidores a incluir em suas refeições o arroz orgânico ou o arroz integral. A pesquisa também reforça a necessidade de ampliar o conhecimento dos consumidores sobre os valores nutricionais do arroz. Brandalize traz agora as novidades do mercado do arroz e também do feijão. Com relação ao mercado de arroz, segue aí na tentativa de alta no sul, já sente-se um pequeno avanço nas cotações, 43, 44, 45 no casca gaúcho. Com pressão, o ambiente está formado para alta no mercado de arroz, a indústria precisa de alta, o produtor precisa de ajustes, porque estamos aí já começando a plantar, já tem plantio andando, e lavouras plantadas em Santa Catarina, e nas próximas semanas vamos ter os plantios aí começando já na fronteira oeste gaúcha, que já também tem condições boas de umidade e de água para se plantar as primeiras lavouras. A grande questão agora fica a dúvida, quanto que vai se plantar nessa nova safra. Produtores alegam que a safra gaúcha deve reduzir mais de 100 mil hectares em função das baixas cotações praticadas pelo arroz aí nesses últimos anos e pela corrida dos produtores para o cultivo da soja, principalmente na faixa eleitorânea, depressão central e campanha gaúcha, onde a soja tem penetrado forte em áreas arrozeiras nos últimos anos. Então esse é o quadro do arroz, a indústria espera repassar ajustes no arroz no fardo, há um ambiente para isso, para esses próximos dias, as negociações devem fluir agora para atender agosto cheio e começo de setembro, e o ambiente está pronto aí para o arroz ser corrigido para cima, o custo é maior do que os valores negociados, o próprio varejo já espera que tenha ajustes nos valores do arroz para ele conseguir melhorar a margem que ele tem em cima de um pacote. Os varejistas apontam que vender arroz abaixo de R$10 o pacote de 5 kg, como vinha sendo praticado nos últimos três meses, ele não dá margem para ninguém, nem para o produtor, nem para a indústria, nem para o varejo, porque o varejo aponta que trabalhar com margem de R$1, R$1,50 no pacote é inviável para ele em função do alto custo da gôndola. Então o varejo quer trabalhar com margem de R$2 a R$3 no pacote, e para isso teria que rodar a maior parte das marcas entre R$15 e R$20 o pacote, que daria condições boas para o produtor, para a indústria, para o varejo, e não afetaria a demanda, que mesmo assim o arroz seria muito barato para o consumidor levar para casa um pacote de 5 kg de arroz na faixa de R$17 a R$20 dentro desses níveis, não afetando a demanda, ainda sendo o alimento mais barato que temos nas gôndolas. Esse é o quadro do arroz aí para o momento. A situação do feijão é de colheita pontual, o mercado do feijão vai firmando, a demanda vai se formando aí para agosto cheio, os indicativos vão de R$135, R$140 a R$170, tem vendedor já falando que tem negociado perto de R$190, e alguns apontando o nobre à casa próxima dos R$200, mas as ofertas vão sendo limitadas, os vendedores vão negociando de maneira pontual e vai dando fôlego para o mercado do feijão, que de agora em diante vai ter oferta pontual e nos próximos meses até novembro as ofertas vão ficando limitadas e vai dando espaço para o mercado do feijão mostrar reação aí, porque agora em diante o que virá para o mercado é de feijão irrigado e este é um produto que está na mão de produtores capitalizados, vão valorizar esse produto e ele tem um custo mais alto que o feijão de sequeiro. Então esse é o quadro provavelmente de boa demanda, o feijão ir dando fôlego é para consolidar ajustes nas posições de agora em diante. Em Paracatu, o mercado de carne bovina segue frio com preços estáveis. De acordo com o representante de um frigorífico da cidade, a escala de abate é longa. A nível nacional, as exportações de carnes estão positivas. O volume diário chegou a 5.520 toneladas. Está um pouco mais baixo que julho e agosto do ano passado, mas se o ritmo dos embarques se mantiver até o final de agosto, pode ficar acima de 120 mil toneladas. De acordo com a IPEA, o PIB da pecuária deverá ter aumento de 2,3% em 2019, 2,2% em 2020, com o impulso do setor de bovinos. Brandalize agora faz um balanço do setor da carne. Vamos comentar um pouquinho do mercado da carne aí, que também segue firme, o mercado é muito exportador, os embarques do setor da carne seguem acelerados, o dólar em alto favorece novas negociações aí para a exportação da carne. E a gente está vendo agora no momento os dados da SESEC, esses primeiros 15 dias do mês aí, já mostra o frango com embarque de 168,8 mil toneladas e o acumulado do frango nesses primeiros meses do ano até agora já está acima de 2,4 milhões de toneladas exportadas e mostra fôlego para andar perto das 4 milhões de toneladas até o fechamento do ano para o frango. O nosso mercado suíno também mostra bom ritmo na exportação, com 25,2 mil toneladas exportadas neste começo de agosto e no acumulado do ano está com 385,6 mil toneladas exportadas nos dados da SESEC desta semana. Mercado de suíno também buscando espaço lá no mercado internacional e dólar em alta favorece novas negociações. O mercado do boi também em alta, a oferta de animais aí está pontual, estamos na entre safra do boi, basicamente oferta de animais de coxo e com isso os vendedores vão administrando e como pequenos frigoríficos, pequenos abatedores estão em busca dos animais, a pressão de alta segue forte porque a exportação também tem mostrado bom ritmo aí. No acumulado da primeira quinzena de agosto já está com 68,3 mil toneladas exportadas e no acumulado do ano está com 878,4 mil toneladas. O boi também mostra potencial de recorde histórico de exportação para este ano, devendo passar de 1,5 milhão de toneladas exportadas e os números do ano vêm sendo positivos e o dólar em alta aí vai favorecendo novas negociações e o Brasil avançando aí nesse quadro porque o Brasil já é líder na exportação mundial da carne bovina, é líder na exportação mundial da carne de frango e já avança forte também para ganhar muito espaço também para ser um dos líderes ou se não o líder na exportação de suíno. Só não vamos para a liderança rápida na exportação de suíno em função de que o Brasil produz pouco mais de 3,5 milhões de toneladas de carne de suíno por ano e os consumidores aí, uma China da vida está consumindo quase 60 milhões de toneladas ao ano. Então para a gente ganhar espaço teríamos que aumentar a escala, mas no momento o setor da carne suíno e frango já está com granjas lotadas, frigoríficos trabalhando a todo vapor, então teríamos que aumentar o setor industrial, o setor de granjas para conseguirmos avançar mais rápido aí no setor de exportação que vamos continuar fortes nesses próximos anos aí. Temos a melhor carne do mundo no setor de frango e suíno e boi aí, temos animais de melhor qualidade, então temos espaço para continuar liderando esse segmento da carne como já lideramos o mercado de exportação de frango e bovinos, a exemplo do que já ocorre com os demais segmentos aí, como a soja, líder mundial na exportação, suco de laranja, do café, do açúcar e de demais segmentos aí que também somos líderes no mercado de exportação. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalizem, mais um minuto do produtor. Continue participando de nossas palestras que estaremos aí para os próximos dias, na próxima semana no Rio Grande do Sul, depois lá em São Paulo, junto ao Lambra, então vamos aí participar, venha discutir conosco o mercado e aquele que não tem uma palestra próxima, peça uma proposta de nossas palestras, é isso aí que a gente vai participar aí para trazer mais informações e bagagem para o produtor fazer uma boa comercialização. Aqui foi o Brandalizem, mais um minuto do produtor, um grande abraço a todos e até o próximo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural